Armada jogada com Guilherme O lançamento, bola na grande área Olha a finalização da bancada e ação GOOOOOOOL É do Morro Velho É dele, é dele, é dele, é dele Espadilha, espadilha Lá está Marquinhos, dominou a garotinha Chamou para o baile, marcação para cima dele Passou o primeiro, passou o segundo Finalização, perna direita, bala desviada Olha o gol, achou, 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 achou O Martinho GOOOOOOOL É do retiro